OLE! 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 Imaginate que me cae... Hola, hola, anda. OLE! 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 Todos Argentinos! OLE! 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 o foco de aí está bom, com diferentes coisas, com o que seja, se pode imaginar, mas... Nada, o que eu faço, por geral, é quando eu chego de uma carreira, tento de, um par de dias, sacar o automovilismo, sacar os autos de lado, e tentar fazer o caminho um pouco... O que eu não faço quando estou nas carreiras. Assim que, nada, tento de dar todos os gostos que posso e desfrutar, obviamente, do momento, que é o mais importante. É uma música, né? Sim, eu pensei, sim. Como aprender essa música? Não é uma vergonha, tem que convencer. Não diga isso aqui. Vamos não olhar para o próximo, vamos olhar para o próximo. Para, você tem mais coisas na... Tem... Mas por que tem um gato ao lado? Eu quero um também. Ah, eu quero um gato. Ah, eu quero um gato. Ah, está bem. E a roupa de Bizarrap a rompiste, né? Muito bem. As sapatinhas! Jodeme, alta chanta, boludo! É a roupa de Bizarrap, né? É a roupa de Bizarrap. Não, com essa está segura, né? Ojo, ojo. Che, é mais... Eu quero um... Agora eu te la firmo. Agora eu te la firmo. Quero umas, me encanta. Tem uma plataforma, mas eu preciso um pouco de plataforma. Estime de Veneno, ultimamente. Eu acho que é um bom momento de colocar ela para o pão. Não porque nós já não temos. Então, se você tem uma pergunta para o nosso cara aqui. Pegue suas mãos bem e altas. Vamos começar a falar em Espanol, louco, que senão... Um... 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 Uma outra. Outra. So many. Vis���rap? He... This is good. She came with the hat of Vis help. She's not buying. Sunglasses a bit more jewelry. Don't say we don't treat you. I am not in love of anyone now. Só... I know is a card, but I'm not... Nodes самые franco. Está todo sucio, uff. Ok, sim. Quando estes em um podio de Fórmula 1. Quando estes em um podio de Fórmula 1. Pensa levarte igual que quando ganaste na Fórmula 2, a gorra de Bizarrap e cambiarla. Se armou. Se vocês tiverem sabido o quilombo que fiz por fazer isso. Ojalá, ojalá. Vou tentar, vou tentar. Me la vou levar e quando estes em um podio de Fórmula 1 me vou colocar a gorra de Bizarrap. Aunque me echen ao dia seguinte. Porque, em teoria, em teoria firmas um contrato a principio do ano que tenes que ter a de Pirelli puestas todo o tempo. Osea, todo o tempo que estas no podio. Então claro, eu não tive a puesta todo o tempo a de Pirelli. Hubo problemas. Mas não, esta já está solucionada, por sorte. Minhas classes look good, ou? You look good, you look good. E a de 10. Que grande, Messi, ayer. No, 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 boludo, Messi. Este chabón. Para romperlo. Una preguntita más. Te preguntaron ya de la preparación física y de la dieta que ha cambiado seguramente para prepararte para el F1. Ah, ok. Esa era mi pregunta. Ya que no ha cambiado mucho la dieta, vas a poder juntarte a comer un asadito con la gente argentina de acá de Austin. Vamos a intentar. Yo estoy bastante ocupado ahora en la carrera, pero después la carrera puede ser. Estoy medio, estoy un poco más liberado. Así que vamos a meter un asadito con los de Austin. We are saying that we are gonna do a barbecue with all the Argentinian people. Invitamos a los de Williams o no, para que conozcan la carne argentina. Ok. Maybe we invite some of Williams people for them to try the proper Argentinian barbecue. Olo, olo. Pero sé cuando son. Te va a salir cara la bar... ¿Vos la vas a pagar? Eh... Bueno. Eh... Ah, ok. Está bien, está bien. Eh... That would be lovely. I'd wait... by inviting... So what? Winking. No, again, again. I didn't wink, right? He 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 he. And hello... So what? Winking. Winking. No, again, again, I didn't wink, right? He 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 he. He 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 he. He he. He he. He he. He he. He he he. He he. E aí